E olha só gente, continua foragido o homem que prensou contra a parede a comerciante Eliane Negrelli neste ano em Buritama, região de Aracatuba. Você se lembra desse caso? Nós acompanhamos aqui no SBT Interior. Eliane foi prensada por um veículo no dia 25 de agosto em frente ao depósito de bebidas dela em Buritama. O homem que estava no estabelecimento se envolveu em uma confusão e foi retirado do local. Nervoso, ele retornou e atirou um tijolo na porta de vidro. Em seguida, jogou a caminhonete contra a loja. Não satisfeito, o homem ainda engatou a marcha ré e acelerou contra Eliane, que foi prensada contra a parede. Eliane foi encaminhada para a Santa Casa de Aracatuba, mas depois a família pediu transferência para o hospital de base de Rio Preto. A comerciante recebeu alta no último dia 8 e deve continuar o tratamento em casa.